Alô galera, beleza? Hoje é só curtição. Hoje não tem vídeo não, né? Tamo aqui só... Não é isso mesmo, Jus? É isso mesmo, tamo de férias. De férias, só curtindo aqui uma praia. Dois dias de férias. Dois dias aqui de férias. Só curtindo aqui. Tá comendo dois peixes. Dois peixes já. É aqui, é só pedindo aqui. Pra mais, pra mais. É só alegria. É só curtição. É praia. É curtição. É praia do Ibirau, aqui no Tocantins. Boa demais. Boa demais, é boa demais aqui, hein? Ó, o patrão, o patrão. O patrão. Olha na avenida. Rapaz, vocês estão aqui de novo, rapaz. O que é, patrão? O peixe, moço, do cliente ali, vocês... Não, não, não. O peixe do homem. Vocês comeram só o peixe, foi? Não era pra nós comer, não, isso. Moço, mas vocês estão trabalhando. O cliente pega o peixe já tem duas horas esperando o peixe. Nós é que deixamos a cabeça. Aí, leva lá, Luz. Leva lá o peixe do homem. Não, não, não. Vai brigar lá comigo, pô. Vocês estão doidos, rapaz. Pega o outro lá, um novo, pega o outro lá, papaz. Vai lá, vamos ver. Já passa lá perto de suas coisas, suas coisas, ó. Pega, pega as coisas. Passa lá no RH, viu? Pegou as coisas aqui, nós de filmando aí. É porque foi doido, o frio chamando pra fazer live, tá? A gente não está já trabalhando, não? Pois é, moço. Rapaz, como é que vocês acharam o negócio doido? Isso, rapaz, o cliente morrendo de fome ali. Vocês comeram só o peixe. Você thấy doido, cara. raste, olha aqui. habt pra Obrigado.